A Força Bruteira Se você nunca brigou com ninguém, como iria esse mal merecer? Não finge pra mim que superou Eu posso ver em seu olhar o quanto está sofrendo Deixe que a dor se vá nas lágrimas, não prenda seu rancor Me pede ser, me pede ser o tormento Eu te darei conforto se o coração não suportar Não desistar, lute contra esse final cruel Mesmo que a dor sufoque a vontade de viver feliz Deve seguir a sua vida É por seu sorriso que encontro forças pra avançar Em meio a chuva meu grito vai ecoar Eu faço um juramento aqui Eu serei forte e evitarei Esse motivo me tomou É o que preciso para avançar Só dessa forma ao meu lado você estará Aquele dia se eu queira ventar Não importa o quanto está eu vou me levantar Uma voz em mim, uma voz em mim me diz Você nunca deve ter Slowi-te na neuronal, Doce na piena, na tewnquiera, 기 po parto-te na temedia, nich though oitam na leitara. Doces palavras não vão me ajudar Ou me abrigar da tempestade que cai Guardar gentileza não bastará Eu só poderei cicatrizar o coração ferido Se a fraqueza ficar no passado Deixe que a dor se vá nas lágrimas Aprenda-se ao roubou Repete-se, repete-se Do tormento eu te darei conforto Se o coração não suportar Não desistar, lute com esse final cruel Mesmo que a dor sufoque a vontade de viver feliz Deve ir cegar a sua vida É por seu sorriso que encontro forças pra avançar Em meio a chuva meu grito vai ecoar Traurei de volta o que perdi O que o tempo roubou de mim Os bons momentos que vivi Irei restituir Juro a você Terei nossa reponte E aí E aí E aí E aí E aí E aí